NoTagGames de volta! Então gurizada, vamos lá para a Master Liga Nossa, faz muito tempo que eu não fazia Master Liga no canal E vamos então continuar Master Liga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora Libertadores, Libertadores, que é Danubio Danubio e Corinthians Então vamos lá gurizada Continuar essa Master Liga aqui Faz tempo, nossa, muito tempo não jogar Ontem na minha formação do Corinthians aqui Então gurizada, vamos com essa formação aí Espera que estava... Ele caiu, cara Nossa É isso aí mesmo Não me engano é isso aí Mas é isso aí gurizada, é isso aí O time, vamos torcer de ser certo Vamos lá então, tentar aumentar essa... Tentar aumentar essa spirit de equipe Corinthians e Danubio, Libertadores Não podemos perder É modo estrela, jogos de 5 minutos É Master Liga voltando com tudo aí no canal As séries estão voltando, gurizada E como vocês escolheram na enquete lá PES 2016 Como o jogo com mais relevância aí no canal Vou trazer mais séries de PES Então vai ter Champions League, continuação Com o Estrelato, Master Liga E tudo que vocês assistirem, comentarem, derem like Pretendo ter os 100 likes em cada vídeo de PES Hein gurizada? Então vamos lá Boa, 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 bola Boa, boa Luciano Luciano com a bola para o Wagner Love Lá para o Wagner Love Vai bater GOOOOOOOL Wagner Love Para o Corinthians O golaço de Wagner Love Um lançamento fantástico Tudo sendo O Wagner Love um pouco se atrapalhou Mas dominou e bateu lá no fundo do gol O Corinthians 1, Danúbio 0 Foi, foi o Ralf Wagner Love O Petros Lança lá para o Wagner Love Wagner Love com a bola Vai bater GOOOOOOOL Wagner Love mais um deles Mais um gol de Wagner Love Lindo, lindo lance Um lançamento fantástico Dá para o Wagner Love Ele só teve a paciência de tocar lá no fundo do gol Vai lá, Corinthians 2, Danúbio 0 Agora são dois de um lado E nada do outro Vamos, Ralf Tá 2x0, tá bom Mas precisamos acabar isso dela Vamos, boa, 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 Felipe Lança lá para o Luciano Ai, 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 ai Ai, quase uma caneta ali Quase uma caneta ali Elias Para o Mendoza Para o Love Mais um Uh O Love quer o hat-trick Quer marcar três numa partida só O cara é monstro Vamos, Ralf Boa Olha lá Mendoza Edu Dracena Wagner Love Driblou o primeiro Ué, nossa bola Tem mais uma chance Antes de terminar o primeiro tempo Toca no Love Toca lá no Love Love quer fazer o gol Love 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 Gool Foi contra Mas teve uma grande participação aí Do Wagner Love O cara tá um monstro Monstro, monstro, monstro Desse jeito dá vontade de continuar A Master League, gurizada Aí sim, hein Termina o primeiro tempo A passe de bola é deles Como quase sempre Mas ainda Eita Mas ainda É nosso Resultado Então vamos Pro segundo tempo Gurizada Continuando aí Meter mais gol Cara Vamos tocar o sacode No Danubio Velho O Wagner Love Não fez o terceiro ainda Foi meio contra o negócio Vamos lá tentar fazer o terceiro do Love Vamos, Edu Dracena Quase Vamos, Felipe Ai, ai, ai Boa, Edilson Boa, Edilson Pega a bola, cara Pega em cima Boa, Petros Bica a bola daí Pro Wagner Love Pro Luciano O Luciano Lá pro Love Nossa É dar certinho, mano Boa, Edilson Boa, Edilson Pro Felipe Ali embaixo Boa Pro Fabio Santos Pro Luciano Pro Wagner Love Pro Mendoza Mendoza com a bola Pedalou Mendoza Errou Na parte do passe Petros recupera Petros recupera Sobrou pro Mendoza Pro Wagner Love Pro Luciano Pro Elias Pro Luciano Pro Elias Pro Luciano 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 quase Com a Wagner Love Não deu Ah, tentou a meia lua Mas não deu Pro Petros Pro Petros Boa Nossa O cara rachou a cabeça Mano Vai terminar o jogo Meu filho Vai terminar o jogo Não adianta mais nada Vocês já perderam Acabou Meu filho Acabou Acabou Termina o jogo Corinthians 3 Danúbio Zero E a nota De 8.0 Pro Wagner Love O cara é um monstro Jogou muito 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 Mesmo Tamo lá Em segundo lugar Temos São Paulo em primeiro Mas tamo indo Gurizada Vamos ver se vocês estão gostando Dessa série A próxima partida Atlético Mineiro Ali Pelo Brasileirão Espero que vocês estejam gostando Dessa série Da Master League Vamos ver se vocês vão querer A continuidade dela Se vocês quiserem A continuidade Vocês já sabem Desabilitar Essa palmação automática Não Então se vocês quiserem A continuidade Deixem like Vamos tentar bater os 100 likes Deixem comentário Comentem bastante Se querem a continuidade Dessa série Que eu estou voltando Dessa série Eu quero ver qual Vai se consolidar Qual vai continuar Se continuar todas Melhor pra mim Melhor pra vocês Que vão estar se divertindo Bastante Eu vou ter mais vídeos Com mais frequência Então é isso aí Gurizada Quem não está inscrito No canal ainda Se inscrevam Forte abraço E falou